Olha, olha, eu tô de falta, tô de falta, tô de falta Caralho, eu gosto muito, caralho, eu gosto muito Abre a perna aqui, eu tô chegando Abre a perna, o Magui tá chegando Abre a perna aqui, eu tô chegando Abre a perna, o Magui tá chegando Cê tá nimi, xeracão Quica nimi, xeracão Cê tá nimi, xeracão Quica nimi, xeracão Véia loura, morena A pretinha, branca Não, mulher E se tu for educada, tem parto pra tua amiguinha Cê tá nimi, xeracão Quica nimi, xeracinha Cê tá nimi, xeracão Quica nimi, xeracinha Cê tá nimi, xeracão Quica nimi, xeracinha E se tu for educada, tem parto pra tua amiguinha Desce na pica, desce na pica Deixando a buceta Desce na pica, desce na pica No quadratinho Desce na pica, desce na pica Deixa na buceta ardeia TILADIN ODE QUATO TILADIN ODE QUATO Os amigo a p... Bate bate PURRA ATÉ OS SACO TILADIN ODE QUATO TILADIN ODE QUATO Os amigo a p... Bate bate PURRA ATÉ OS SACO Carterlho! Vai! Balança a buceta.. Buceta... Burceta na onda do lança Balança! 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 Balança a buceta.. Burceta buceta .. Burceta na onda do lança As novinhas gostam de sentar pelada Então novinha, quica na vara, tenta na vara Então novinha, quica na vara Tenta na vara, quica na vara Olha, olha eu tô de volta, tô de volta, tô de volta Caralho, eu gosto muito, caralho, eu gosto muito Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna o Magui tá chegando Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna o Magui tá chegando Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Véia loura, morena, a pretinha branca Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Cê tá de mim, xeracão, quica em mim xeracinha Senta na vara, quica na vara, quica na vara, quita o novinho Olha, olha eu tô de volta, tô de volta, tô de volta Caralho, eu gosto muito, caralho, eu gosto muito Abre a perna aqui, eu tô chegando Abre a perna, o Maguinho tá chegando Abre a perna aqui, eu tô chegando Abre a perna, o Maguinho tá chegando Senta em mim, xeracão Quica em mim, xeracão Quica em mim, xeracão Quica em mim, xeracão Véia, loura, morena, a pretinha, a branca E se tu for educada, tem parto pra tua amiguinha Senta em mim, xeracão Quica em mim, xeracinha Senta em mim, xeracão Quica em mim, xeracinha Senta em mim, xeracão Quica em mim, xeracinha E se tu for educada, tem parto pra tua amiguinha Desce na pica, desce na pica Deixando a bucinha tarde Desce na pica, desce na pica No quadradinho Desce na pica, desce na pica Deixando a bucinha tarde De ladinho ou de quatro De ladinho ou de quatro Os amigos aqui Bate, bate, empurra até o saco De ladinho ou de quatro De ladinho ou de quatro Os amigos aqui Bate, bate, empurra até o saco Caralho, vai! Balança a buceta, 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 buceta na onda do lança Balança, 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 balança Balança a buceta, 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 buceta na onda do lança As novinha, as novinha gosta de ser Gosta de ser, tá pelada As novinha, as novinha gosta de ser, tá pelada Gosta de ser, tá pelada Gosta de ser, tá pelada Então novinha, quica na vara, quica na vara Olha, olha eu tô de volta, tô de volta, tô de volta Caralho, eu gosto muito, caralho, eu gosto muito Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna o Magui tá chegando Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna o Magui tá chegando Senta de mim, xeracão, quica na vara, quica na vara, quica na vara Véia, loura, morena, a pretinha, a branca E se tu for educada, te parto pra tua amiguinha Senta de mim, xeracão, quica na vara, quica na vara, quica na vara Senta de mim, xeracão, quica em mim, quica em mim, xeracinho E se tu for educada, te parto pra tua amiguinha Desce na pica, desce na pica, deixa na buceta Desce na pica, desce na pica, no quadradinho Desce na pica, desce na pica, deixa na buceta De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Os amigo aqui, bate, bate, empurra até o saco De ladinho ou de quatro, de ladinho ou de quatro Os amigo aqui, bate, bate, empurra até o saco Caralho, vai! Balança a buceta, 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 buceta Na onda do lança, balança, balança, balança Balança a buceta, 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 buceta Na onda do lança As novinhas, as novinhas gostam de ser Gosta de ser, tá pelada As novinhas, as novinhas gostam de ser, tá pelada Gosta de ser, tá pelada Gosta de ser, tá pelada Então novinha, quica na vara Senta na vara Então novinha, quica na vara Senta na vara Então novinha Gosta de ser, tá pelada Gosta de ser, tá pelada